Seis horas e 38 minutos, estamos de volta ao vivo no Seis Horas Notícias e olha, governadores de nove estados da Amazônia Legal se reúnem em Palmas, lá no Tocantins, para discutir propostas a serem implantadas na região. Nove governadores da região da Amazônia Legal se reúnem em Palmas para debaterem o papel, a importância e as oportunidades para o desenvolvimento sustentável da região. O evento começou nesta quinta-feira no Tribunal de Contas do Tocantins. No primeiro dia, secretários de Estado e técnicos apresentaram as propostas nas câmaras setoriais. Nós temos muita confiança no consórcio da Amazônia Legal como um instrumento de melhoria da gestão pública dos estados-membros. O secretário de Educação do Amazonas trouxe ao fórum propostas para elevar a qualidade de ensino nos estados-membros do fórum. Aqui a gente destaca aquilo que é de interesse comum. Então, por exemplo, nós precisamos de fato ampliar a nossa rede de escolas de tempo integral. Todos os estados querem fazer isso, todos os estados querem avançar e precisam avançar, especialmente aquelas que contemplam o ensino médio. Políticas de segurança pública também estão em pauta com o objetivo de reforçar a cooperação entre membros da Amazônia Legal. O principal que nós estamos trazendo é um termo de cooperação técnico que nós já estamos elaborando para que os estados, principalmente Amazonas, Rondônia e Roraima, Amazonas, Rondônia e Acre, nesse primeiro momento, inclusive Tocantins também, que a gente possa trabalhar de forma integrada. Depois das reuniões, as propostas votadas nas câmaras setoriais serão enviadas para os governadores, que participarão da Assembleia Geral do Consórcio Amazônia Legal, no Palácio Araguaia, sede do governo do Tocantins. Olha, o fim de semana está só começando e o Jackson Salvaterra, lá de Presidente Figueiredo, vai levar a gente para conhecer aves raras de se ver, né? O Galo da Serra e o Uirapuru. Está aí uma boa pedida para quem quer curtir a natureza. Acompanhe na reportagem. Uma cidade rodeada por floresta. Aqui, mais de 117 cachoeiras catalogadas são conhecidas. E isso atrai pessoas de todos os lugares diariamente. A mais visitada é a Corredeira do Urubuí, que fica na zona urbana da cidade. Aqui é possível fazer turismo de aventura, fazer ecoturismo, fazer turismo de contemplação, observação de aves, ou simplesmente de relaxamento, onde os vários empreendimentos que nós temos aqui na cidade proporcionam isso. Apesar do turismo ecológico ser bastante explorado, o que vem atraindo as pessoas ultimamente é o turismo de observação de aves. E fomos em busca do tão famoso Galo da Serra, ave de pena alaranjada, que se destaca no meio do verde da floresta. Chegamos nesta propriedade, onde possivelmente veremos esta ave, que é típica de mata de Campinarana. Betão foi quem nos recebeu e nos levou até onde podemos encontrar o Galo da Serra. Isso aí. Será que é possível a gente ver o Galo da Serra hoje? Vamos ver, vamos ver. Daqui a pouco. A gente vai esperar um pouquinho aí. Depois das 14 horas a gente vai para a trilha e vamos conseguir ver. Andamos cerca de 10 minutos dentro da floresta. Fomos orientados a ficar em silêncio para não espantar a ave. Daqui para frente agora a gente tem que diminuir o barulho. A gente vai andar mais juntos e com um pouco menos barulho, que é para a gente chegar no local exato da arena onde a gente possa observá-los. E conseguimos avistar não só uma, mas duas delas. A beleza das penuras encanta quem vê. Nesta outra reserva, Juliane e Fred nos levam para ver outros tipos de pássaros. Eles trabalham há mais de 10 anos como guia e vão nos levar para ver o Uirapuru. Desta vez caminhamos por uma trilha por 40 minutos. Andar na floresta, ver canto de aves e outras espécies. É impossível você não se apaixonar pelas aves, pelos cantos das aves. Para atrair o Uirapuru, Juliane reproduz o som da ave com este aparelho. E quando ele aparece e começa a cantar, a floresta inteira se cala para ouvir. E para você que deseja conhecer um pouco mais sobre o que mostramos em nossa reportagem, basta procurar um guia credenciado pela Secretaria de Turismo de Presidente Figueiredo qualquer dia da semana. Eles estão prontos a levá-los para uma aventura na floresta, apreciando o que ela tem de mais bonito a lhe oferecer. Você sabia que hoje é comemorado o dia da cerveja? Tem muita gente que aprecia, hein? Essa paixão nacional tem ganhado cada vez mais opções de sabores artesanais. E pelo visto, com certeza caiu de vez no gosto da população. Olha só. Ela é loira e deixa muito marmanjo com água na boca. Calma, não estamos falando das mulheres. O assunto aqui é a cerveja. Afinal, todos os anos, a primeira sexta-feira de agosto é considerada o dia internacional dela. Mas o que combina com uma cervejinha? A auxiliar administrativo tem a resposta na ponta da língua. Com diversão, com churrasco, com reunião de família, com a mina, com a saideira, com os amigos. E foi pensando exatamente nessa preferência nacional que este shopping decidiu realizar uma feira dedicada à apreciação do produto. A gente está repetindo a dose. Então, essa é a segunda edição do Amazonas Bias Festival. A gente tem três cervejarias locais, cervejarias artesanais, e um grande parceiro com a Ambev, que é a Colorado. Então, a gente busca trazer mais de 50 rótulos de cerveja para as famílias apreciarem. Esse é o segundo ano consecutivo, que esse evento é realizado aqui nessa unidade de compra da zona centro-sul de Manaus. Assim como no ano passado, o público abraçou a ideia e ainda adotou o sabor especial da cerveja artesanal. Mas qual a diferença de uma cerveja tradicional para uma artesanal? Normalmente, a Pilsen é a mais tradicional aqui no Brasil. As artesanais já têm uma abrangência maior de estilo, que vai variar de sabor, aroma, teor alcoólico. Então, é uma experiência para o consumidor. O mercado da cerveja só cresce nos últimos anos. Só a região norte já possui 26 fabricantes. E o país já é o terceiro maior produtor no mundo. Há 10 anos atrás, tinha 80 cervejarias no Brasil. Hoje, tem mais de mil. Então, o mercado está cada vez maior, o brasileiro está tentando, está buscando essa variedade de sabores. E a gente, nesse último ano, tem sentido que o povo está gostando e está buscando cada vez mais isso. E quem quiser degustar da famosa gelada ainda dá tempo. A feira vai até o dia 11 deste mês, neste shopping da zona centro-sul de Manaus. Além dos variados sabores de chopes, os apreciadores também poderão experimentar dos petiscos e ouvir uma boa música, que agrada em agosto de qualquer consumidor. Coisa boa, hein? Olha só, ontem teve futebol lá na Arena da Amazônia. O Fácio e o Ipiranga do Amapá disputaram a permanência na Copa Verde. Vou ao vivo de novo com a Bárbara Mitoso para falar sobre isso. Olá, Bárbara! Olá, Bárbara! Olha só, Mariana, infelizmente o Fácio e mais um time nosso aqui da casa se despede aí da Copa Verde, né? Mesmo ganhando aí de 2x1 do Ipiranga do Amapá, mas não conseguiu aí reverter os 3x0 aí quando foi jogar lá no Amapá, lá no estado do Amapá. Infelizmente, não conseguiu recuperar esse placar e acabou se despedindo da Copa Verde. Foi um jogo aí acirrado, mas agora a gente pode torcer aí pelo Nacional, que o jogo é hoje, inclusive, viu, Mariana, lá na Arena da Amazônia. Ainda temos aí mais uma chance, né? Um time nosso aqui do Amazonas vai jogar hoje contra o Maitá do Acre. A gente espera aí que pelo menos o Nacional possa vencer aí e levar a Copa Verde, né, pra gente. Volto com você. Te espera, Bárbara. Obrigada pelas suas informações. Agora são que horas, produção? 6 horas e 46 minutos. Bota as fotos pra mim dos meus telespectadores que estão tomando esse café gostoso na sexta-feira comigo. Quem é que tá comigo aí? Luan do João Paulo. Beleza, Luan? Que bom, obrigada pela companhia. Raíssa e o Douglas da Cidade Nova também já acordou com a gente, bem informado. Obrigada. Agora é o Railson, é isso? Lá do Cacau Pereira, olha aí com a gente ligadinho. Obrigada, Railson. Luciano, lá de Flores, também acompanhando a gente ao vivo. Que bacana, hein? Mário do Morro da Liberdade, nosso querido bairro do Morro da Liberdade. Um grande abraço pra você, meu querido. A Samile do Zumbi já vem fazendo uma invejinha com esse café da manhã, né, Samile? Tá bom, eu deixo. Um beijo pra você, princesa. Varsid, é isso? Varsid. Beleza, Varsid tá super animado lá da Manaus Moderna também com a gente. E o Nicolas, olha, parece filho de estrangeiro, né? Lá do Armando Mendes, tomando aquele cafezão e me fazendo uma invejinha também. Tá o WhatsApp na tela pra você continuar mandando sua foto. E também fazendo aí a sua pergunta, né? Tirando as suas dúvidas sobre a amamentação. Porque depois do intervalo a gente já volta com o café da manhã, com o café com notícia e entrevista também. Olha, agora a gente mostra o trânsito na Maceió com a João Valério. Você que ainda não saiu de casa, dá uma olhadinha aí. Já tá começando a ficar pesado, hein? Então corre pra sair agora, que essa é a hora. Seis horas e quarenta e oito minutos, eu volto já já. Tchau. 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 Tchau.